Ou foi? Ou foi? A minha cara! Take 2! Olá pessoas do mundo e arredores! Como podem ver, a minha cara não está... mas estamos conformes. Vamos descobrir como é que isto aconteceu durante o meu Plain Folded Make-Up Challenge. Aqui com o Fred, que vai estar vendado a batalhar-me. O Evangelho foi muito saturado. Saiu alguma coisa? Não sei. Ah não, poxa, vai, vai. É melhor para os olhos. É melhor para os olhos. Sem a boca. Não é nada, não sejas autário. Isto é ruim, não é? Está bom. Os dois, os dois. Os três chaves. Os dois. Mas as maiores. As maiores acontecem enquanto o teu caixado. Espera, agora eu tenho que encontrar o quadradinho. Não ajuda. É isto. Isso é o quadrado. Mas agora eu tenho só o que sai. Não é este. É um pincel castanho. É este. Este pincel é castanho. É isto. Para, se isto aqui é a cor de clara, isto aqui é a cor de escuro. Está fora do olho. É um rixo. Onde está o seu universo? Não tem nada. Qual deles está aberto? Não sei, não, melhor que não sei. Bem, esta cor para mim já acabou. Eu só tenho santo. Não, anda lá, com o número de jogas arregado. Idê. Toda própria. Toda própria. Toda própria. Toda própria, toda própria colegas. Não, não, avancar, ok? Eu vi depois! Isso obriga! Eu não vou procurar eu! Não, 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 não. Agora é isso. A solução é sempre pôr mães. É o que eu digo. Eu acho que parece uma coisa assim. Ela tá branca? E preta. Como assim? Somos primárias? Estas estão aqui. Estamos queirozando. Como você colocou? Ah, o cabelo... Aham! Ouvim com o lorem! Ouvim com o lorem! Muito bom! Ouvim com o lorem! Ouvim com o lorem! Olha pra cima! Não, não é qualquer coisa! É só o que você pode! Abre os olhos e a primeira vez! Abre os olhos e a primeira vez! Tu não vai se passar a... É só o que você pode! Não! Não! Eu tenho que ir com o vinho! Não! Este é o curso de rosa ou é o preto? Este é o preto! É só o preto! Eu não vejo esse curso! Eu sou da Autónica! Eu acho que o curso de rosa é mais redondo! Eu sou da Autónica! Este é o curso de rosa! Não sei! Estou da Autónica! Já! É fácil! Se quiseres pelo Dr. Figueira! Sim! Figueira! Não! Dr. Figueira! Dr. Figueira! Estou da Autónica! Estou da Autónica! Onde é que está aquela caixinha prateada? Está aqui, olha! É isto! É isto! Espera! Mas isto não pode cair de ordem! Está cheio de pó! Está cheio de pó! Está cheio de pó nas calcas! Não! Eu gosto de fazer falta! Olha! Do outro lado também! Puta puta! Estou também na barriga! Fica muito bem! Eu não vou fazer tudo! Está bem! Estou na baixa! 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 As é Música 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 É o único pincel que eu tenho que fazer de novo. Vamos lá, Atchim! Não me espirres isso. Vai lá, atchim. Sim, é este. Certeza que é isto. É este. Isso parece que rindo. Não, é impossível. É verdade que é sim que rindo. Fecha a boca, talvez. Mas não é assim que tu não tem lados. É impossível. Um, dois, dois e meio. Três e dois. Vai. Não fica horrível. Olha ao pé do olho, olha ao pé do olho. Eu não vejo nada. O que você faz para chorar? Não fica nada mal. Eu tenho vingado, está o pior. Pronto, já pode o próximo vídeo. A melhor parte do meu ato. Olha, mas este também. Fazer pipoca de luz. Iluminador. O meu ato é tudo certo. O meu ato é especial. O meu ato é especial. Qual é o meu ato, amor? É especial. É especial. É especial. Espero que tenham gostado e até uma próxima com mais vídeos assim, graciais.